Boa tarde, presidente Caramelo, boa tarde, mesa diretora, nobres edis, vereadora Gislene, Marli, público presente, as pessoas que nos assistem e nos veem através da TV Câmara. Bom, senhor presidente, nessa tarde eu tinha feito aqui um resumo do que eu ia fazer na tribuna, mas, com a fala do vereador Rodrigo Braga, eu me vejo na obrigação de inverter aqui alguns pontos e até, caso não dê tempo, de não abordar outros temas. Vereador Rodrigo, eu quero te parabenizar pela atitude. Bom, nós todos sabemos, é fato noticiado, publicado, de todas as decisões que essa casa vem tomando dentro da mais alta seriedade e compromisso com a verdade absoluta naquilo que diz respeito, principalmente à transparência. Digo isso, muito ainda pautado na fala do nosso colega vereador Rodrigo Braga, porque eu ainda acredito que nós estamos aqui, e eu me incluo, para fazermos uma política diferente, uma política que vai de encontro aos anseios da população. Aqui dentro tem pessoas que eu admiro. Estava aqui vendo o vereador Gonzaga, acabando de falar, estava ali olhando para ele, ele é um professor, faz uma leitura do cenário político brasileiro, como poucos conseguem fazer. E, claro, me sinto lisonjeado de estar ao lado ali, fisicamente, aqui no plenário. A minha disposição é logo ao lado do vereador Gonzaga. Tenho aprendido muito, viu, vereador? Com a vossa excelência e com os colegas de bancada também, que contribuem para o meu crescimento pessoal. Mas, ainda nessa linha, eu queria dizer que eu não só faço, mais uma vez, voz na declaração que o vereador Rodrigo Braga fez aqui no que diz respeito às decisões que essa mesa tomou assertivamente, principalmente pautados em cima de um relatório que foi enviado por um órgão de extrema competência do Executivo, e acho que é necessário, realmente, caso exista algum tipo de mudança, que isso seja trago à luz a todos os cidadãos. É uma forma de nós provarmos que aqueles que, ora, se foram penalizados ou se sintam penalizados, porque a orientação... Eu até fiz questão de não ver, o vereador Rodrigo Braga, as decisões que foram enviadas para cá, por uma questão ética. Até conversei, na época, com o presidente, não é presidente Caramelo, conversei com a Carol também Schettino, procuradora aqui da Câmara, porque eu não queria ter acesso para depois não falar que eu, como ex-presidente, estava tentando fazer algum tipo de manipulação. Mas acredito que esse é o caminho, é um caminho sem volta. Nós precisamos prestar conta não só das nossas atitudes, enquanto legisladores, mas como cidadãos, que não deixamos de ser uma vez eleitos, muito pelo contrário. Nós temos, acima daquilo que nos colocou aqui, nós temos caráter, nós temos idoneidade, nós precisamos fazer prevalecer as nossas características, que são herdadas pelos nossos pais, e me sinto representado por essa mesa, tenho certeza que eles vão te tomar e fazer a melhor decisão. Dito isso, eu gostaria aqui de cumprimentar o vereador João, não está aqui dentro, mas cumprimentá-lo pelo aniversário. Também gostaria de dizer que estou realmente muito feliz, a Secretaria de Cultura, em parceria, é claro, com a Prefeitura Municipal, juntamente conosco, na gestão passada, vereadora Helena, nós conseguimos fazer a Feira da Paz, foi um evento muito bacana, graças a Deus, resgatando valores realmente da família, e quero aqui aproveitar e fazer um convite para todos os nobres edis, o vereador Caramelo, presidente, esteve todos os anos presente conosco, o vereador Gilberto Doceiro, Milton Martins também participou conosco, então quero fazer aqui o convite, para que todos os senhores possam estar ali conosco, o pastor Alcides faz questão também, no dia 11 de maio, a partir das 18 horas, na Lagoa do Boa Vista, um evento gratuito, onde toda a venda dos alimentos e bebidas que são vendidos ali são destinados para entidades filantrópicas aqui da cidade, então é realmente um evento de cunho social, nós estaremos trazendo o cantor Fernandinho, estaremos ali reunidos a partir do dia 11 de maio, a partir não, né? No dia 11 de maio, às 18 horas. Então fica aqui o nosso convite, claro que é extensivo a todas as pessoas que estão nos vendo, através aqui do canal da TV Câmara. Também, não menos importante, queria fazer um convite de um evento que vai acontecer segunda-feira próxima, aqui na Casa da Cultura, a partir das 20 horas, um teatro da Companhia de Artes contra o Tempo, uma peça teatral que vem trazendo a verdade de uma forma alegre para que nós possamos entender qual é o futuro da nação brasileira. Fica o convite, vereador, é aberto, é gratuito, tenho certeza que há de consolidar com muitos pensamentos que temos e principalmente com as ações que nós desenvolvemos aqui enquanto legisladores. É o que eu tinha, senhor presidente, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri